Fala galera, beleza? Aqui fala que é o Twister trazendo mais um vídeo pra vocês do jogo Tomorrow Bom, quem tá me seguindo aí, viu o último vídeo que eu postei que foi encontrando essa mochila nível 2 Beleza? Já tô até equipado aqui, ó, tá nas costas do personagem Agora eu vou mostrar pra vocês, galera, muita gente me perguntou aonde conseguir essa serra aqui, ó Tá? Que pra fazer a primeira bancada vai precisar dessa serra, beleza? Então muita gente tá com dificuldade de encontrar essa serra, beleza? Então, bora lá, vamos lá pra floresta, vou estar mostrando pra vocês aonde encontrar essa serra Lembrando que é na floresta, beleza? Bom, galera, chegamos Bom, o local, vou botar a setinha O local é nessa praia aqui, tá galera? Nessa praia aqui, onde tá a setinha aqui, beleza? Vai ter uma casa mais ou menos aqui E aqui que vai tá essa serra Lembrando, galera, como eu falo Nesse jogo Os itens Eles estão em um determinado local do mapa Se vocês forem a primeira vez e não aparecer Sai, volta Espera resetar os loot Pra você voltar de novo Pra ver se, né, o tal item vai tá aparecendo Como eu fiz no vídeo de ontem Pegando a mochila A mochila nível 2 Caso você não tenha visto esse vídeo Vou tá deixando aqui na descrição Pra você tá vendo esse vídeo De como tá pegando essa mochila nível 2 Que aqui, ó Essa mochila nível 2 liberou mais 6 espaços pra mim Beleza? Ok, galera? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou tá indo lá Pra esse local do mapa Assim que eu chegar lá Eu volto a falar com vocês Beleza? Pronto, galera Cheguei É aqui, ó Só que tem que ter um pouco de cuidado Tá? Porque tá cheio de zumbi Beleza? Vou mostrar o mapa pra vocês, ó Tá vendo? É nessa praia aqui, ó Beleza? Ok? Vamos lá? Ok Mate os zumbis todos logo, galera Pra depois eles não ficarem te atrapalhando Beleza? Não quero Vou pegar só aqui Ó Pano Vê aqui Vê aqui que você que deu Não deu nada Ó, beleza? Matou todos eles? Vamos lá Ó Beleza Normalmente vem nessas caixas aqui, tá, galera? Ó Não veio aqui Ó Normalmente tem uma caixa aqui embaixo Não apareceu Vamos lá Ó Tem outra aqui, ó Vamos ver se vai aparecer de primeira Ó Garfa vazia Não apareceu Tem outro loot aqui, ó Normalmente vem nessa caixa aqui também, ó Vamos ver se vai vir aqui Beleza, galera Não apareceu aqui O que é que nós vamos fazer? Nós vamos, é... Distanciar Tá? Aqui, ó Mata esses zumbis aqui, ó Tá uma farmada Vamos lá Ó Duas horas depois Bom, galera Resetou Bora aqui, ó Bora matar essa horda aqui Vamos lá Vamos lá Pega tudo Opa Ó Só faltou Só faltou achar a calça agora Faltou um loot aqui Ah, garota Não tenho certeza Não tenho certeza Tá? Farmei bastante Como vocês podem ver no meu inventário, ó Beleza? Ok? Então, esse foi o vídeo de hoje, galera Espero ter ajudado vocês Se você tá vendo esse vídeo pela primeira vez Tá? Tô trazendo vídeos Ensinando Onde, em cada local do mapa Encontrar determinado item Beleza? Esse jogo não tá disponível na Play Store por enquanto Tá? Ele tá em desenvolvimento Mas tô deixando aqui na descrição do vídeo O link pra vocês estarem baixando Beleza? Pode estar baixando Sem medo Não tem vírus, tá? É um jogo muito irado Pra quem não conhece Jogo de mundo aberto Ok? Se tô jogando pelo celular E tô jogando pelo controle Ok? Ah, Twitch Como que faz pra jogar pelo controle? Também vou estar deixando o link na descrição Como vocês Tá Tá pareando esse jogo pelo controle Ok? Sei que tem o controle Bluetooth de celular Beleza? Então é isso daí, galera Espero que tenham gostado do vídeo Deixa nos comentários qualquer coisa Que eu vou estar respondendo vocês Beleza? Então é isso aí Tamo junto Até o próximo Fique com Deus Um abraço E fui!